Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Olha aqui pessoal, vim fazer um vídeo, começar o vídeo com essa linda floração pra vocês. Uma outra logese que abriu, essa é bem maior do que aquela, eu vou mostrar outra pra vocês verem daqui um pouquinho. Essa é uma logese rubra, bem escura, e ela tem um esponto aqui no labelo amarelo, a outra já não tem. E ela é bem escura mesmo. Ela é bem bonita, a parte da coluna do labelo dela aqui, parece uma trombinha de elefante. Bem bonita ela. Essa daqui, gente, faz 17 anos que eu tenho ela. Na época, a gente também não sabia, eu era criança, morava na roça, e eu com o meu irmão estava brincando numa estrada abandonada de terra lá. E eu avistei ela com flores numa árvore e pedi pro meu irmão subir e tirar. Aí, eu tenho ela, eu tinha, na época, eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. Por aí, foram 17, 18 anos que eu tenho ela. Muito linda. Sobreviveu a muita coisa, gente. Era uma tolceira bem grande. Ela deu fungo, canela seca, eu cortei e fui cuidando. Ela estava numa árvore quase morrendo, plantada no sítio, lá na roça. E eu acabei tirando ela de lá, plantei numa madeira. Nossa, ela foi em vários lugares pra vaso, madeira, chaxim. Até que, né, quando eu fiz o curso, e comecei a aprimorar mais o meu cultivo. E aí, agora, ela está aqui, ó. Todo ano floresce. Cada broto dela é floração. Muito linda. Aí, eu vou pausar pra mostrar as outras que abrirem pra vocês, porque eu estou em cima de uma escada. Já eu volto. Aqui, gente, abriu essa outra que eu comprei no kit, que eu falei pra vocês. Ó, ela tem também um leve amarelinho no labelo, só que o labelo dela é bem repolhudinho aqui embaixo. Se vocês conseguirem prestar atenção na outra imagem pra vocês verem. E as flores são menores. E ela é bem, assim, redonda. Mais redondinha. E ela é bem clarinha, gente. Ela é um puxado pro rosa. Que aqui no celular não dá pra focar pra vocês direito verem a cor real dela. Ela é um lilás puxado pro rosa. Bem bonita. Tá com quatro flores. Esse daqui começou a abrir hoje. Mas ela é bem bonita, gente, também. Só que o labelo dela é diferente. Ela tem umas leves diferenças, gente. Mas pra mim não tem problema, assim, que elas são bem parecidas. E não tem um problema quanto a isso, não. Ela é bem bonita também. Aí aqui está esse monte de botão aqui ainda pra abrir, ó. Tô esperando, aguardando pra ver qual é. Que essa foi parte do kit também. Aí aqui, gente, daqui a pouquinho eu vou pausar aqui e mostrar a outra pra vocês. Começou a abrir. Daqui, gente, minha esposa achou ela na rua, jogada. E ela tem uma formazinha, assim, bem escangalhada. Ela fica toda torta, ó. De lateral, pra vocês verem. Ela encurva tudo assim pra trás, ó. Mas também não deixe de ter a sua beleza, né? As florzinhas dela são bem magrinhas, pequenininhas. Mas não deixe de ter a beleza dela. Bem bonitinha também. Está com... Com três flores aqui, mais duas aqui e mais dois botões ali pra abrir. Lá atrás estão os outros botõezões, olha. Que tamanho. Vou pausar e vou mostrar... Olha aqui pra vocês verem. Essa é bem bonita também. Ela é bem gordinha, assim. Ela já deu flor comigo já várias vezes. Pra não abrir. Aí eu vou mostrar pra vocês a lindeza aqui, ó. Que tá começando a abrir o botãozinho, ó. Mostrar pra vocês. Descer daqui e vou mostrar. Ó, gente. A minha Tropical Click está abrindo, olha. Os botõezinhos, gente. Tô louca pra que ela abra. Ó, ela está abrindo. Começando a abrir o botão. O primeiro botão. Não dá pra focar direito. Assim que ela abrir, gente. Tudinho eu vou mostrar pra vocês. Aqui está... Ó, a traseira que eu ganhei. Que eu falei pra vocês. Tá bonita. Com bastante raízes. Essa daqui é toda uma ansiedade que vocês não têm noção. É uma intermédia tipo que eu comprei do Orquidário Santa Clara. Pré-adulta. E ela saiu esse broto aqui na minha casa. Ela está com a folhinha assim, gente. Meia murchinha. Mas já é dela mesmo. Porque eu jogo água nelas todos os dias. E o broto novo que saiu, que está com a flor, não está. Está com esses dois lindos botões. Aí eu vou mostrar pra vocês a outra que eu já mostrei em outro vídeo. Pra vocês verem a diferença. Com os pontos de diferença delas. Essa daqui, gente. Eu já fiz vídeo mostrando ela pra vocês. Ó, essa não tem o amarelo. Dentro do labelo. Tá vendo? Ela não tem. Ela tem mais as partes do labelo aqui embaixo, ó. Mais puxada no lilás. Do que as outras. Ela não tem, ó. E ela é diferente. A forma da flor dela é bem... Das pétalas e das sépulas são meio bonitas. Elas de lateral, ela assim, ó. Ela não inclina tudo pra trás, ó. Ela é bem retinha. Ela é bem bonita. Eu mostrei ela em outro vídeo pra vocês. Então, não vou ficar mostrando muito ela pra vocês, não. Aqui está com mais botõezinho. Essa daqui. Ó. Com dois botõezinhos. Aqui, gente. Está com seis botões, ó. Da minha guarante, guarante, arontiaca. E minha intermédia tipo, ó. Está subindo botões, mas espata, tá vendo? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá bem aqui, ó. Nos dois botões... Umbrotos novo. Ó. Bem embaixo, ó. Está subindo botões. Ela é tão bonita, gente. Vocês não têm noção como é que ela é linda. Vou mostrar as outras aqui, ali, pra vocês. Ó, a minha unálpice começou a abrir, gente, os botõezinhos. Muito fofa, gente. É pequena, mas é muito lindinha. Está com esta hache menor. E com esta daqui, a maiorzinha. Ali também, gente, ó. A minha... Tolúmia. Está com hache floral. E eu nem tinha visto. Ó. Hachizinho saindo. Aí, aqui, ó. A minha... Maxilaria abriu. Esse botão. Que esse ano ela veio bem fraquinha. Aí, gente, aqui, ó. Tenho esta daqui, ó. Que é mais puxada no verde, ó. Também abriu. Aí, eu vou mostrar outro ali pra vocês. Que eu achei espata. Eu comprei faz muitos anos no... No orquidário. Ai, gente. Eu esqueci o meu orquidário. Ó. Está vindo a laxa lá. Nossa, faz muitos anos. Acho que foi uns... Uns cinco anos que eu comprei ela. Mais ou menos. Agora que ela resolveu. Eu comprei essa daqui. E essa daqui, ó. Essa aqui ainda não está surgindo nada. Ainda não. Quando aparecer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Aí, pra cá, gente. Os meus denfal continuam. Com essas lindas flores. Os meus vídeos, gente. Tem dias que fica meio longo. Porque... Eu não faço vídeo direto. Eu só mostro pra vocês quando tem alguma novidade. Aí, fica meio... Meio grande. Olha, gente. Abriu mais o... Mais duas hastes. Essa daqui é uma... Ai, esqueci o nome, gente. Praquinha dela está lá em cima. Mas é muito lindinha. Olha, olha a minicicla, gente. Floriu agora há pouco tempo. Cortei as hastes dela. Saiu esses dois... Esse broto. E aquele dali de trás, ó. Olha. A haste vindo, ó. Os dois brotos novos, ó. Ali, ó. Tá vendo? A haste vindo. Aqui abriu esse daqui. Que eu não sabia qual que era a cor da flor. Mas é igual os outros ali. Que já abriu. Então, gente. É esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Mostrando alguma atualização pra vocês. Ah, vou mostrar alguns botões pra vocês ali embaixo. Já eu volto. Gente, olha. Eu tava esquecendo até de mostrar pra vocês. Olha que lindinha. A minha... De Miranda e Marginata abriu. Fazer até um videozinho assim pra deixar registrado aqui. Tava até esquecendo. Olha que linda. Olha, gente. Muito linda. E tá com muitos botões ainda surgindo, ó. Tá cheio de botõezinhos, ó. Cheio de botões. Nesses brotinhos novos, ó. Tudo vendo esses escurinhos botões. Gente, eu acho que a minha... Que a minha braçávula vai florir, ó. Tá bem gordinho o pezinho da espata. Aqui também, ó. O pezinho tá bem gordinho e verdinho. Eu acho que ela vai florir. Olha, gente. Que lindo o epidêndro. Muito lindo. Aqui você tem aí um caixinho dele, ó. Escondidinho aqui atrás. O meu denfal começou a abrir. O denfal vinho escuro. Já mostrei pra vocês ele em um outro vídeo florido. Eu coloquei ele aqui no sol pra dar uma... Porque ele demora muito pra abrir. Se ficar muito assim aqui dentro do meu orquidário. Eu coloquei ele fora do sombrite, ó. O sombrite tá ali. Eu coloquei ele pra cá. Aqui, ó. Tem vários epidêndros floridos, ó. Tudo com flores. Os meus dendobrins. Tá cheio de botõezinhos. Esse daqui é um bem bonito. Bem grandão. Tá cheio de botões, olha. Cheio. Aqui também tem bastante botõezinhos saindo, ó. Aqui embaixo também. Ó, tá cheio de botões, ó. Saindo cheio de botõezinhos. Aqui também tá os outros epidêndro. Aqui está o dendobrinho que eu tenho, gente. Ele é bem grande. Nossa, ele é muito lindo. O ano passado ele só deu uma florzinha. Ó, tá cheio de botõezinhos. E olha aqui, gente. Que lindas. Mescalanchoi. Olha. Que coisa mais linda, gente. Olha. Aqui abriu essa daqui. Que eu nem sei o que que é isso. Acho que é uma suculenta. Não sei. Olha. Mais calanchois. Nossa, estão muito lindas. Aqui tem essa plantinha que eu tô aguardando flores. Então, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.